Tapetes em diversos tamanhos, modelos, marcas, tem persiana, tem passadeira, tem carpete de nylon pra você, tem um grande estoque pra te atender, não é isso, André? Isso que você procura com o melhor preço, a melhor condição, o prazo mais rápido do mercado de entrega e instalação, você vai encontrar aqui. E o pagamento, o preço a vista é dividido em quantas vezes? Cinco vezes, sem juros, ou em outras opções de pagamento em até 12 vezes. Maravilha. Vamos passar um preço? Vamos falar de carpete de nylon primeiro. Olha, um preço campeão, um madri ou acapulco colocado com cordão, chapinha, sem mais nada, R$ 13,90 em cinco vezes. R$ 13,90 o mestrado colocado? Isso, em cinco vezes. Bom, agora quem quiser um capé de madeira, um piso laminado, você também trabalha com diversas marcas? Também trabalho, também trabalho. E sempre com pagamento facilitado, tá gente? Tapete, você tem aqui pilhas e pilhas pra escolher também. Vamos passar um preço aqui do Eucaflor Residência? O Eucaflor Residência com rodapé, menos a chapinha de porta, manta, tudo acompanha R$ 36,90 em cinco vezes. E outra, pode consultar Duraflor e Polifácil, o melhor preço do mercado. Pra encerrar, aqui, quanto você vai fazer esse tapete? Qual a medida? 1,5 por 2, um tapete emborrachado pra não escorregar, bastante variedade de cores, R$ 39,90 a peça. Esse é a vista que o preço tá barato demais. Boa, tanque velho? 1,859 no Tucuruvi, nosso telefone é 6951-3472, liga, vai um consultor até vocês, te auxiliar na decoração. World Cateds.